Pá que eu soube, eu soube e me empurra no outro, que é a gente aqui, eu não sou. Eu preciso de mim também, eu não sei. Inscreva-se em nosso canal para ficar sabendo de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Nós lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão de adesão. Você pode se inscrever a partir daí. Boa sorte a chegada de Selin na mansão causou grande impacto em todos e Ira nunca quer ver o filme na mansão. Depois que Selin chega na mansão, Ira fica com muito ciúme de Orun e no final desse ciúme, ela não sabe o que fazer e como tratar Orun. Ira acha que não é hora de ficar longe do sono, mas de estar perto de Orun e sempre ao seu lado. Ira desce as escadas e recebe ideias de todos sobre o que fazer a respeito. Musa diz a Ira que Orun é uma boa pessoa e não o trairá. Ira, por outro lado, não tinha tanta certeza disso e disse que queria ficar com Orun. Selin e Orun vão para um cômodo da mansão e começam a trabalhar. Ira não consegue nem adivinhar o que vai acontecer no final dessa obra. Ira não quer deixar Selin e Orun sozinhos e quer que ela esteja com ela o tempo todo. O que você acha que Ira fará nessa situação? Você acha que Ika está começando a ficar com ciúmes de Orun? O amor de Ira e Orun irá florescer e brotar após este evento? Você acha que Selin fará tudo ao seu alcance para ter Orun? Você acha que ele vai trapacear e o que você acha que Orun vai fazer? Ira vai até a sala para verificar com Orun e Selin e olhar para eles. Ira diz que trouxe um café para a sala e vai ajudá-los a estudar? Ira sai da sala após deixar o café. Selin diz a Orun que Ada está com ciúmes dela e voltará em breve. Orkun, por outro lado, disse que Ira não teria ciúmes de tais situações, mas ele está errado. Bom irmão, depois de um tempo, a única mulher entra na sala e olha para Orkun. Orkun assiste Ira na revista What a Peneda. Ira olha para Orun e diz que vou ficar aqui para ajudá-lo. Ele tem muito ciúme de ser Ira e não quer mais que Orkun fique sozinho nem por um minuto. Você acha que Ira contará a Orkun seus sentimentos após estes eventos e expressará seu amor por Orun? O que você acha que Ada vai fazer depois de tudo isso e Ada fica no segundo plano? Ada será substituído por Selin e Ada deixará a série? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Se você quer que Orun e Ira sejam felizes e Lin e Ada deixem a mansão. E se você quer que nosso casal viva uma vida feliz, siga-nos. Curta nossos vídeos e se inscreva. Continua assistindo. Divirta-se. Obrigado. Se é da casa da minha trima ou me? O casal de mim sem mais. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Ele estava lendo todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão de adesão, para que você possa se inscrever mediante o pagamento de uma taxa. Obrigado. Orun e Ira foram a um café digno deles. Nosso casal leva uma vida feliz sentado no café e eles esperam na fila para fazer o pedido. E eles vêm ao nosso último casal para anotar o pedido. O garçom pergunta o que eles querem. Depois que todos já pediram, ele pede para você olhar. Orun não pode dar cadeira depois de esperar um pouco e pedir conselhos ao garçom. Olha o último filho mano, posso recomendar Casandibi para você. Porque o que a gente ganhou é muito bonito diz Maduro. Só quando ele diz sim para isso, ele olha para ele com um Ira e diz que você não gosta de Casandibi. Você toca em Casandibi. Orkun ficou muito feliz por Ira saber disso e saber que ele tinha medo dessas coisas. Orun agora entende que Ira o ama e tem sentimentos por ele. Após esta palavra, Ira diz que é hora de confessar seu amor por Orun e expressar seus sentimentos por ele. Quando você acha que Ira expressará esses sentimentos e você acha que nosso casal terá uma vida feliz agora? Vocês, Selene e Eda, as pessoas que tentam impedir a felicidade do nosso casal, terão sucesso nessa situação? Ou ninguém vai estragar a felicidade do nosso casal? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Ali Orkun terá uma vida feliz? Como você acha que a Fif vai interferir nesse processo na mansão e ela vai deixar Selene entrar na mansão? Selene vai quebrá-lo depois de vir para a mansão? Você acha que Selene tentará ter Orkun depois de vir para a mansão? Enquanto Orkun cuidava de Ali, Ira ouviu de longe e ficou muito feliz com isso. Quanto tempo você acha que esse amor vai durar e o que você acha que vai acontecer no final desse amor? Se você quer que nosso casal tenha filhos e tenha uma vida feliz, continue nos seguindo. Para a continuação de vídeos mais detalhados e de análise e para a continuação de tais vídeos, Inscreva-se e não se esqueça de curtir e comentar em nosso canal. Inscreva-se em nosso canal para ficar sabendo de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Nós lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão de adesão. Você pode se inscrever a partir daí. Boa sorte. A chegada de Selene na mansão causou grande impacto em todos e Ira nunca quer ver o filme na mansão. Depois que Selene chega na mansão, Ira fica com muito ciúme de Orkun e no final desse ciúme, ela não sabe o que fazer e como tratar Orkun. Ira acha que não é hora de ficar longe do sono, mas de estar perto de Orkun e sempre ao seu lado. Ira desce as escadas e recebe ideias de todos sobre o que fazer a respeito. Musa diz a Ira que Orkun é uma boa pessoa e não o trairá. Ira, por outro lado, não tinha tanta certeza disso e disse que queria ficar com Orkun. Selene e Orkun vão para um cômodo da mansão e começam a trabalhar. Ira não consegue nem adivinhar o que vai acontecer no final dessa obra. Ira não quer deixar Selene e Orkun sozinhos e quer que ela esteja com ela o tempo todo. O que você acha que Ira fará nessa situação? Você acha que Ika está começando a ficar com ciúmes de Orkun? O amor de Ira e Orkun irá florescer e brotar após este evento? Você acha que Selene fará tudo ao seu alcance para ter Orkun? Você acha que ele vai trapacear e o que você acha que Orkun vai fazer? Ira vai até a sala para verificar com Orkun e Selene e olhar para eles. Ira diz que trouxe um café para a sala e vai ajudá-los a estudar. Ira sai da sala após deixar o café. Selene diz a Orkun que Eda está com ciúmes dela e voltará em breve. Orkun, por outro lado, disse que Ira não teria ciúmes de tais situações, mas ele está errado. Bom irmão, depois de um tempo, a única mulher entra na sala e olha para Orkun. Orkun assiste Ira na revista What a Peneda. Ira olha para Orkun e diz que vou ficar aqui para ajudá-lo. Ele tem muito ciúme de ser Ira e não quer mais que Orkun fique sozinho nem por um minuto. Você acha que Ira contará a Orkun os seus sentimentos após estes eventos e expressará seu amor por um? O que você acha que Eda vai fazer depois de tudo isso e Eda fica no segundo plano? Eda será substituído por Selene e Eda deixará a série? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Se você quer que Orkun e Ira sejam felizes e Elin e Eda deixem a mansão, e se você quer que nosso casal viva uma vida feliz, siga-nos. Curta nossos vídeos e se inscreva, continue assistindo, divirta-se, obrigado.